Consagração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Senhor Jesus, que nos amais e nos libertastes dos nossos pecados com vosso sangue. Eu vos adoro, vos bendigo e me consagro a vós com viva fé. Com a ajuda de vosso Espírito, prometo entregar toda a minha existência animada pela memória de vosso sangue, como um serviço fiel à vontade de Deus pelo advento de vosso reino. Pelo vosso sangue derramado pela remissão dos pecados, purificai-me de toda culpa e renovai-me no coração para que resplandeça sempre mais em mim a imagem do homem novo criado segundo a justiça e a santidade. Pelo vosso sangue, sinal de reconciliação entre Deus e os homens, transformai-me em um instrumento dócil de caridade fraterna. Pelo poder de vosso sangue, prova suprema de vossa caridade, dai-me a coragem de amar a vós e aos irmãos até a doação da minha vida. Ó Jesus Redentor, ajudai-me a levar cotidianamente a cruz, para que a minha gota de sangue, unida ao vosso sangue, colabore na redenção do mundo. Ó sangue divino, que vivificais com a vossa graça o corpo místico, transformai-me em pedra viva da igreja. Dai-me a paixão pela união entre os cristãos. Infundi em meu coração um grande zelo pela salvação do meu próximo. Suscitai numerosas vocações missionárias na igreja, para que a todos os povos seja dado conhecer, amar e servir o Deus verdadeiro. Ó sangue precioso, sinal de redenção e vida nova, concedei-me a perseverança na fé, na esperança e na caridade, para que por vós escolhido possa sair desse exílio e entrar na terra prometida do paraíso, para cantar por toda a eternidade o meu louvor com todos os redimidos. Amém.